Trouxe as duas maiores mentes do YouTube e saque ícaro Doidum É doidum E voltei galera, minha mãe veio brigar que eu tava gritando Mas bora lá Ó, apertar o botão Você se torna Deus e pode controlar a realidade Ai te fuder cara Você se torna Deus e pode controlar a realidade Tudo na existência como achar melhor Mas cada vez que você joga fora Como assim que você joga fora? Eu acho que é que você vomita Você caga Toda vez que você caga você faz cocô de cacto Isso é inimaginável doloroso Muito doloroso E você nunca adquire tolerância para agonia Você não pode deixar de barulho por mais de 24 horas Todo dia você vai cagar espinho Pera, todo dia você vai cagar cacto E você também nunca vai se acostumar Vai ser sempre como se fosse a primeira vez você cagando cacto Isso, isso Tô uma morroda Por que que eu ia querer isso, véi? Eu não tenho vontade de ter o poder de Deus não Eu ficar é doido Se liga, se liga Cagou, sentiu muita dor Ah, poder de Deus Plim, curou o cu Mas não pode Não pode fazer isso Enquanto você tá cagando Você não pode tirar a dor Depois que cagou você pode curar a ferida A minha barrigada demora pelo menos assim No mínimo uns 40 minutos, meu filho Então Ah, mano, eu acho que eu apertaria Eu não aguento 40 minutos Tu tá doido Passando um monte de cacto Tu tá doida Não faz isso Eu não apertava também não Eu não faz isso aí não E a maioria não apertaria também Olha como é a situação do ser humano É tipo assim Todo mundo Você vai ter o poder de Deus Você vai ter o poder de tudo Mas você vai ter que cagar cacto Ninguém quer O povo não quer mesmo cagar cacto, velho O cara tá argumentando seriamente Sobre cagar um cacto, velho Não, mano Mas é porque não faz sentido Você ia ganhar o que realmente Tá do poder do mundo Agora eu tô voltando atrás, velho Eu ia cagar um cacto de boa Você pode fazer sexo com a namorada Você pode comer o que quiser Sem ter que se exercitar Ou se mover sem engordar Você também não precisa comer Pra sobreviver Eita Depois de comer Você terá que comer Você terá que comer até morrer Como assim? Então é só não comer Que ali tem entreparece que não precisa comer Logo tu falando isso E porra é assim? Isso aí é só de não comer Óbvio que só tem coisa ruim nesse É Ou você come Ou você vai ter que ficar comendo Não, doido Não, nada a ver não Isso aí não Eu acho que eu vou deixar de comer meu pratinho Meu arroz e meu baião Com galinha Você se tornou famoso em todo mundo Mas você fica cego Mas eu não acho muito vantagem De ser famoso não Eu tô falando bem sinceramente assim É porque que você ia querer ser cego Tu veio pro meu vídeo só pra reclamar, mano Quantos cegos no mundo tem famoso? Quer dizer Eu conheço um youtuber lá que faz vídeo Óbvio que você pode ver todos os caminhos possíveis Ó, se tivesse apertado o outro já não dava Você pode ver todos os caminhos possíveis pra cada ser Ser inciente Que que é isso? É tipo Que pensa eu acho Mas você não pode fazer nada Pra afetar as escolhas da pessoa, entendeu? Big foda-se Eu não apertava nem Mano Eu vou só me incomodar com o problema dos outros Tu vai ver assim Ó, o ícaro vai entrar nas drogas daqui a duas semanas Mas eu não posso fazer nada Ah, eu não faria nada mesmo não Caralho Ei doido Não, mentira Eu faria assim Eu ia fazer vários videão assim Do ícaro na pedra No cantinho O ícaro com baseadão desse tamanho Uma bufa bem grandona Fazer um Instagram focado só no ícaro cracudo Vou apertar o botão então O cara apertou, velho Na minha cabeça o botão era pra ver o ícaro cracudo Mas não tem nada a ver Você é a pessoa mais inteligente do mundo Mas você sofre de depressão severa Porra, sou eu mesmo isso aí Já apertei esse botão Todos os grandes pensadores são tristes, mano Exatamente Mas tipo assim Mas depressão é mentira, né? Então assim, não é isso O que esse menino tá falando, mano? Tira esse menino do vídeo, pelo amor de Deus Eu vou ligar meu Minecraft Mano, pula só pro sair cala a boca O que que tu ia querer ser tão inteligente? Na moral, velho Deve ter alguém muito inteligente Carlos Icaro Você ganha a habilidade de curar todas as doenças Doenças Doenças, doenças, doenças De agora até o fim dos tempos, tá? Ninguém vai saber que foi você Óbvio que aperta, né? É verdade Que tu só ia ser pau no cu Tipo, de... De só querer mérito Só querer mérito Aperta Eu me indico de avistar Mano Você pode cair invisível Mas você não pode controlar Quando se torna visível novamente Ah, mas e se for daqui a cinco anos? Aí é uma merda É, mas... Rapaz Porra de poder merda Vai que eu ficava, tipo, pelado Em cima de um telhado Aí do nada eu voltava Ia ser... Ia dar muito errado Não, por que que você ia parar Pelado em cima de um telhado? Fala pra mim Por que você chegaria pelado Em cima de uma casa? Por favor Porque na minha cabeça Pra ficar invisível Eu ia ter que estar pelado Eu pensei isso Você obtém o melhor equipamento de jogo Conhecido pelo homem E o Google Fiber gratuitamente Mas você nunca mais para sexo Mano, o que que significa? O que que é o equipamento de jogo? Conhecido pelo homem E o Google Fiber Porque beleza Tu aperta esse botão Aí tu ganha lá RTX 3090 O mouse mais foda do mundo O Google Fiber E teu pinto cai Rapidão Vou ter que dar uma saída aqui Nossa, pensei que ele ia dar barrigada já Nossa, eu tenho logo Meu pedinho Você se torna imortal E voa permanente? Caralho Já vale todo mundo ler? Deixa eu ler Porque faz tempo que eu não leio Você se torna imortal E voa... É, qual foi? Você nunca será capaz de tocar o chão novamente Nossa, que merda Só tá vindo bosta, velho Não, e é redundante pra caralho Você voa permanentemente E nunca será capaz de... Ah, não, não é redundante não Que eu podia voar e tocar o chão Vou apertar só pra vocês se fuderem junto comigo Eu tenho a teoria que se a gente morrer, mano Todos esses botões que a gente apertar no mundo depois da gente aqui A gente vai ter que fazer tudo isso aí Eu tenho a teoria parecida com isso aí Lá vem, nossa, lá vem muito Vamos supor que eu sou ateu e eu acredito que não acontece nada Como a minha mente acredita nisso O meu cérebro, ele vai fazer isso, entendeu? Porque não tem aquela parada quando você... Então, e se tu tá no inferno e tu morrer? E tu tava no mundo? Então eu vou pro inferno Mano, eu tô só absorvendo o conhecimento que vocês estão expurgando Agora eu acho que não valeria Se você acreditar que, tipo, você vai reencarnar Mano, ele tá indo muito Você terá vidas infinitas e permanecerá na idade que quiser Isso aí é da hora Você vai morrer todos os dias dolorosamente Tá nesse sentido, cara? Ó, tem uma nerd ali, ó Você... Você não quer... É, não, não Seu corpo nunca sente dor, mas seu coração constantemente faz? Meu corpo não sente dor e o coração sente? Será que é isso? Gente, eu acho que isso aí foi uma definição que eles pegaram de mim, ó Mano, mas vocês já existem, gente A gente tem doença de não sentir dor E é uma merda Porque daí eles botam a mão na frigideira assim E aí queima Tu tem que ter a dor pra tu não fazer merda, tá ligado? Imagina tu tá pisando num prego Aí tu continua pisando num prego Porque tu não tá sentindo E se tu não tomar a vacina antitetânica Teu pé cai mesmo, viu? Qual era o ponto mesmo do começo? Eu não lembro Mano, teve começo? Você foge para um mundo de sonho Onde vive por centenas de anos E tudo que você quer se torna realidade Mas... Todo mundo que você já conheceu Pensa que você é pior do que o Rita E vai cuspar na sua sepultura Mano, só vem merda, velho Não, peraí, peraí Porque a gente já vai clicar em não Mano... Cara, velho Tu não vai saber disso Ah não, tu vai saber sim Eu vou tá vendo lá da nuvenzinha do céu Ou é um negócio muito legal Tipo assim Ah, você vai passar em todas as provas Que você tentar Mas toda sua família vai morrer dolorosamente Você vai comer uma maçã deliciosa Mas você é Adão E Adão e Eva Ele parou pra explicar, mano Ele parou pra explicar, velho Você pode se transformar no que quiser Mas cada transformação é terrivelmente dolorosa É realmente o que o cara falou Vai tomar no cu, cara Tudo que é possivelmente bom acontecerá com você Mas a Terra foi exterminada por um contágio Você é o último ser humano sobrevivente Você tem o poder permanentemente ativo De controlar sua sorte e a sorte das pessoas ao seu redor Mas ao fim de controlar Se é má sorte ou boa e a intensidade Você deve receber permissão de um homem de terno Que irá recusá-la para manipulá-lo como achar melhor Nossa, eu não entendi nada Mate-o e molde sua mão com permanente com o polegar para cima Mano, só tem cracudaço nesse site, velho Verdade, viu? Se é má sorte ou boa e a intensidade você deve... Ai, é... Eu não entendi porra nenhuma Tiktok é proibido em todos os países do mundo Todos os cringy tiktokers agora postam conteúdo em sua plataforma favorita Aperta ou não aperta? Aperta, só pra acabar o tiktok, só de meme Putz, tu acabou com o tiktok, doido e droga Você recebe o carro dos seus sonhos gratuitamente Juntamente com o combustível ilimitado e os reparos Modificações não pagos Quer dizer, são pagos São pagos Enquanto você for o proprietório do carro Proprietório Mano, é porque o Zag fica falando e eu me enrolo, velho Mas você deve... Mano, eu não consigo falar mais, velho Tá vendo? Ele quebrou a minha fala Eu quero botar a culpa tudo em mim, velho Você deve trabalhar para a Tesla Motors Bem na ideia de aposentadoria Na ideia de... Na ideia... Por que eu ia trabalhar na Tesla? Eu ia fazer nada Tu ia fumar um Jumbas com o dono lá O Jumbas? Não é o nome dele? Monaco Monaco É o Monoc É o dono da Tesla Monoc Monoc Mano, eu não sei o que tá acontecendo comigo, velho Eu acho que o Ícaro apertou um botão Que tipo, cada vez que você for falar uma vogal Vai ser escolhida aleatoriamente A depressão pode ser curada para sempre E as pessoas podem aproveitar suas vidas Mas tudo é transferido para uma pessoa imortal do mundo Ela leva todo aquele sofrimento de uma vez E não pode escapar dele Ah, aperta, aperta Ah, foda-se E você que tá querendo montar um setup gamer A Pichal me enviou esses periféricos da Manser E eu super recomendo São muito de qualidade Tenho certeza que você vai aproveitar bastante Então cola lá na Pichal e compra, beleza? E se você gostou do vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Não esquece de passar lá no meu canal de gameplays Humildão O vídeo todo sábado às 18, hein? E também não esquece de me seguir nas redes sociais Pra você sempre saber quando tá saindo vídeo Arroba Humildo Você deu no Twitter E Gustavo Você deu no Instagram E é isso Aqui é o que eu vos falo É Humilde E beijão E beijão E beijão E se você ganha vida Cobra É nóis E se você ganha vida 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 E se ganha vida E se ganha vida E se ganha vida E aí